Vestidos de branco, com cartazes, bandeiras, balões, entregando flores brancas à população. Foi assim que os estudantes de Nanuque buscaram a paz para o município. A passeata saiu da Avenida Santos Dumont, sentida ao Coreto Municipal. Alunos de escolas públicas e particulares se uniram para o pedido do fim da violência. A iniciativa partiu de uma escola particular de Nanuque. A campanha da fraternidade desse ano fala de fraternidade, superação da violência. E como a escola é um espaço para a fraternidade, para a solidariedade, então nós tomamos a iniciativa de organizar, fizemos um trabalho com os alunos e fizemos a culminância hoje com esta caminhada pela paz. porque a escola e a família são espaços de convivência fraterna. A secretária municipal de educação abraçou a causa e apoiou a realização do evento. Essa passeata hoje é um momento importante, tanto para os alunos, as escolas, para suas famílias. A gente está encerrando um projeto Fraternidade e Violência, da campanha da fraternidade 2018. Então, nesse momento, família e escola são parceiras na construção de um mundo mais justo e mais fraterno. Por onde passavam, os pais orgulhosos acompanhavam os filhos. É um tema que está muito em voga hoje, principalmente nas grandes cidades. Não só nas grandes cidades, mas na nossa cidade também, onde a violência está imperando, infelizmente. A polícia militar apoiou também a passeata. Segundo o tenente, a iniciativa é muito importante para a formação dos valores na vida das crianças. É interessante e importante a escola conscientizar o jovem desde cedo, né? A criar um perfil, uma personalidade mais voltada para a paz. Tendo em vista aí diversos atos que a gente tem visto de violência no país. Então, é importante aí o jovem refletir, como diz ela mesmo agora, refletir a respeito dos atos, conscientizar o jovem a ser uma pessoa melhor. Já no Coreto Municipal, um ato simbólico pedindo paz foi realizado. O prefeito de Nanuki participou do ato simbólico. É importante esse apelo pela paz e lembrando que a paz começa a partir de cada um. Uma mudança interior, uma mudança de postura, mais tolerância, mais respeito às diferenças, ao outro e à própria cidade. É assim que a gente constrói a paz, que é um processo permanente de construção. A presidente da Câmara de Vereadores de Nanuki também participou do evento. Estamos aqui hoje na praça, junto com as crianças, promovendo um evento tão bonito, tão bacana como esse, que é pedindo paz. O país vive numa situação tão difícil. A gente vê, exemplo, o Rio de Janeiro, como que está a situação lá. E outras cidades que a gente sabe que está acontecendo. Então, é importante conscientizar as crianças de que tem que ter paz. Isso é um momento muito importante, que a paz tem que nascer com a gente no coração, já começar no nosso coração. Parabéns a todos pela realização do evento.